Ata da quarta reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 12 de fevereiro de 2019, sob a presidência dos deputados Antônio Carlos Arantes e Sargento Rodrigues. Às 14 horas e 10 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado João Leite, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Duarte Bechir, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante dos ofícios números 1 e 2, encaminhando os requerimentos ordinários números 226 e 227 de 2019, do presidente do Tribunal de Justiça e de ofícios. Isto posto, o presidente passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados as propostas de emenda à Constituição nº 5 a 8 e 10 de 2019. Os projetos de lei nº 36, 89, 92, 101, 133, 136, 143, 145, 149, 150, 171, 172, 174 e 188 de 2019. Os requerimentos nº 45 a 55 e 57 a 67 de 2019. Os requerimentos ordinários nº 26, 58, 59, 92, 93, 96 a 99 e 101 de 2019. E comunicações dos deputados Sávio Souza Cruz, Luiz Humberto Carneiro, André Quintão e Ulisses Gomes. A seguir a presidência, em atenção à questão de ordem, suscita pelo deputado Duarte Bechir, determina seja feito um minuto de silêncio em sinal de luto pelas vítimas do incêndio ocorrido no Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, na madrugada do último dia 8. Após homenagem póstuma, proferem discursos a deputada Celise Laviola, o deputado professor Cleiton, a deputada Rosângela Reis e os deputados Virgílio Guimarães e doutor Jean Freire. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que suscitam questões de ordem os deputados Sargento Rodrigues e Alencar da Silveira Júnior e a deputada Beatriz Herqueira. Nesse passo, o presidente lê decisão da presidência desta Casa, determinando que, devido às falhas técnicas no funcionamento dos siléges, no último dia 4, para fins de protocolo e precedência das proposições enviadas por esse meio, entre 8 e 13 horas da data mencionada, será considerado o horário de solicitação e não o de conclusão do protocolo. Ato contínuo, a presidência da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas pelo deputado Sávio Souza Cruz, informando sua indicação para líder do bloco, constituído pelas bancadas do MDB e PV, pelas representações partidárias PRB, PDT, POD e DC, informando que a denominação do referido bloco será Minas tem história, e indicando os deputados Douglas Melo, Glaicon Franco e Neilando Pimenta, para vice-líderes do referido bloco, pelo deputado Luiz Humberto Carneiro, indicando os deputados Coronel Sandro, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitri e Roberto Andrade, para vice-líderes do governo, pelo deputado André Quintão, informando sua indicação para líder do bloco, constituído pela bancada do PT e pelas representações partidárias PR, Rede, PSOL, PROS e PCdoB, informando que a denominação do referido bloco será Democracia e Luta, e do deputado Ulisses Gomes, informando sua indicação para líder da minoria. Na sequência, o presidente defere cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários, números 26, 59, 92, 93, 96 a 99, 101, 226, 227 e 58 de 2019. Isto posto, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 13, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputada Rosângela Reis. Só encerrando aqui, eu já passo a questão de ordem. Não havendo quem sobre... Em discussão à ata, não havendo quem se manifeste, doa por aprovada. Pela ordem, deputado João Vítor Xavier. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar um requerimento verbal à mesa, pedir à V. Exª que nos dê a deferência de colocar em votação, aqui no plenário, um apelo, presidente, ao governador do Estado, Romeu Zema. Há quase uma semana, nós temos na cidade Barão de Cocás aproximadamente 600 pessoas fora das suas casas e um número muito próximo na cidade de Itatiaio Sul. O governador não foi a nenhuma das duas cidades até hoje para saber o que essa gente está sofrendo, para saber o que o nosso povo está sofrendo nessas duas cidades. Então, o meu requerimento é para que essa casa apresente um apelo ao governador do Estado. Governador, vá a Barão de Cocás ver o que o nosso povo está passando de perto. O povo de Barão de Cocás merece a sua atenção. As pessoas não estão dormindo porque correm o risco de uma ruptura de barragem. Foram acordadas de madrugada com as sirenes tocando. As pessoas estão inseguras, não sabem o que fazer, não conseguem voltar para as suas casas, estão afastadas das suas famílias, estão com a sua rotina irregular. E o mesmo acontece em Itatiaio Sul, onde nós temos o risco de um distrito inteiro ser dizimado e as pessoas também não conseguem mais dormir, não conseguem trabalhar, não conseguem ter um convívio familiar, afetivo. Então, o meu requerimento, presidente, é nesse sentido de que a casa endosse um apelo ao governador para que ele vá a Itatiaio Sul e a Barão de Cocás ver de perto o que o nosso povo está passando. Porque é esse o papel de um líder e é esse o papel de um governador. Está ao lado da sua gente. E caso ele não saiba onde fica Barão e onde fica Itatiaio Sul, esse deputado se oferece humildemente para servir de motorista a ele, para levá-lo a Barão de Cocás. A gente desce aqui pela 381, se ele tiver medo da 381 que todo mundo tem, a gente passa ali por Sabará, Caeté, pega a estrada de terra, é até bom para ele ver que a obra lá está parada. Às vezes ele volta com a obra da estrada Caeté-Barão de Cocás, que será tão importante para nós. E se ele quiser também a Itatiaio Sul e não souber onde é que fica, eu também vou de motorista, pegava o Fernão Dias, chegamos lá e mostramos a ele a situação da nossa população. Mais de mil pessoas juntando as duas cidades que não têm casa para morar no momento e até agora não receberam um afago da presença do líder maior do Estado, que é o governador do Estado. Isso é inaceitável. Estamos há quase uma semana dessas tragédias sociais e esperamos que o governador se faça presente o mais breve possível nesses dois municípios, porque nós acreditamos que melhor do que chorar os mortos, que infelizmente tem se tornado uma dura e triste tradição do nosso Estado, é tentar consolar e ajudar as pessoas enquanto elas ainda têm vida. E aí fica o nosso apelo, o nosso registro, para que o governador, o mais breve e imediato possível, vai a Itatiaio Sul e a Barão de Cocás, onde nós temos mais de mil mineiros e mineiras impedidos de viver nas suas casas. Apresento esse requerimento e faço apelo à Vossa Excelência para que, dentro do possível e do regimento, coloque em votação. Muito obrigado, deputado João Vitor. Eu só pediria, por orientação, inclusive, da mesa, que oficializasse, por favor, para que possamos tomar as providências possíveis. Muito obrigado. Eu só peço um minutinho. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Então, pela ordem, deputado Douglas Mello. Senhor presidente, o que eu quero falar aqui, é um assunto que eu já coloquei na semana passada. Nós temos um curso da Polícia Militar de Soldados que está em aberto. Os alunos, eles seriam convocados para iniciar o trabalho em janeiro e, dois dias antes, o governo de Minas simplesmente suspendeu a convocação desses soldados. O que eu quero trazer aqui hoje é o risco que o governo do Estado de Minas Gerais está correndo ao não fazer essa convocação. Talvez algumas pessoas ligadas ao governador deram uma informação errada para ele que esses novos policiais, eles trariam um gasto maior para o Estado de Minas. O que não é verdade. Manter a segurança funcionando com efetividade já está no orçamento do governo. E esse concurso da Polícia Militar, que ajudaria principalmente o interior, a sua suspensão está trazendo um grave dano principalmente às cidades que estão fora da região metropolitana. Eu tenho aqui os dados da segurança pública no Estado de Minas Gerais no ano de 2018. Só para os senhores e as senhoras aqui da Assembleia tenham, para que vocês tenham conhecimento. Em janeiro, foram 9.385 crimes violentos. Em fevereiro, 8.287. Em março, 8.262. E nós, eu não vou falar aqui de todo o gráfico, mas nós terminamos o ano de 2018 com 87.500 crimes violentos no Estado de Minas Gerais. A falta de policiais militares aqui no Estado, a falta de efetivo para atender um Estado com 853 municípios e 21 milhões de mineiros, esse déficit, ele é tão grande que se nós compararmos a São Paulo, São Paulo hoje tem mais de 100 mil homens na Polícia Militar. E esse é o momento que o Estado de Minas Gerais, ele tem que se preparar, já que o Rio de Janeiro fez uma grande operação nos últimos anos, para expulsar vários bandidos que estavam lá, aterrorizando a população. E muitos desses bandidos vieram para cá, porque Minas é o Estado que divide fronteira com o Estado de Minas Gerais. Quero deixar esse alerta. Eu tenho certeza que, talvez, alguém passou uma informação para o governador, uma informação de que dá para esperar, o que, na verdade, não dá. Hoje, o Estado de Minas Gerais está sofrendo com ataques na zona rural. Já falei aqui da explosão de caixas eletrônicos, que não é novidade para ninguém. E, no interior, a ideia que se tinha era de ter pelo menos 12 policiais em cada cidade. Hoje, nós temos cidades que, às vezes, tem quatro, cinco policiais para atender com uma zona rural que é muito grande, como Santana de Ipirapama, por exemplo. Deixo aqui, mais uma vez, esse alerta. E, também, estamos falando de segurança pública, mas não podemos nos esquecer do lado social. Só para os senhores e as senhoras terem uma ideia, nós temos alunos que saíram de suas cidades, que estão longe de Belo Horizonte, vieram aqui para Minas Gerais, abandonaram os seus postos de emprego e, agora, estão desempregados porque o governo do Estado simplesmente suspendeu essa convocação. Então, gente, vamos olhar também pelo lado do social. É um absurdo o que acontece aqui no Brasil se tratando de concursos públicos onde que há a promessa de que a pessoa, ela vá poder trabalhar, de que, se ela passar na prova, ela vai poder, realmente, exercer a sua função e, infelizmente, essas pessoas dedicaram os seus tempos no cursinho, tiveram que abandonar, muitas das vezes, o tempo para estar junto das suas famílias, se dedicaram a estudar para passar no concurso da Polícia Militar de Minas Gerais e, hoje, simplesmente, estão a Deus dará. O governo de Minas não dá uma posição concreta de quando que esses novos policiais, eles serão convocados. Governador, mais uma vez, eu deixo esse alerta para o senhor. Tome cuidado. Deixar de investir na segurança pública hoje é pagar muito caro no amanhã. O Estado do Rio de Janeiro é prova disso. Quando você não tem um efetivo suficiente na rua para realizar patrulhamento, para realmente ter um ataque ostensivo, a população, o cidadão de bem, pagam muito caro por isso. Esperamos que o governo de Minas reveja essa situação e convoque esses policiais que, como eu disse, foram surpreendidos há dois dias antes de começarem a trabalhar pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Obrigado, deputado Douglas Melo. Pela ordem, deputado Cristiano Silveira. Presidente, obrigado. Agradeço aqui a oportunidade da fala. Eu quero comunicar aqui que acabei de protocolar um requerimento aqui na mesa diretora e também vou formalizar o ofício ao governo do Estado, à Secretaria de Educação, a respeito da situação da Escola Estadual João dos Santos, em São João del Rey. Essa escola, presidente, ela tem 111 anos. É uma escola tombada, um patrimônio importante do município, inclusive local que estudou o ex-presidente Tancredo Neves. Essa escola há muito tempo, ela necessita de reformas. em 2015, presidente, nós conseguimos um recurso de 64 mil reais para a realização do projeto. Por se tratar de um patrimônio, tem que passar pela aprovação do IFAN e outros órgãos, conseguimos o valor para a elaboração do projeto em 64 mil reais. Mas, devido à condição precária da escola e do risco para os alunos, parte dessa escola teve que ser interditada. O que a superintendência regional conseguiu, então, com o Estado? A locação de uma outra escola, o antigo Colégio Nossa Senhora das Dores, dentro do zoneamento do João dos Santos, no centro da cidade, para que pudesse comportar cinco turmas. E a parte ainda preservada da escola João dos Santos permaneceu com um outro conjunto de alunos. Lembrando que a vistoria feita pelo engenheiro da superintendência, à época, comprovou que tinha segurança para o funcionamento dessa ala, chamada ala nova. Inclusive, pedi à superintendente que fosse feita nova vistoria para que se confirme essa condição de segurança para esses alunos. Mas é importante, presidente, já que se trata de um imóvel tombado pelo patrimônio, de um patrimônio de uma escola secular, de uma escola importante para a comunidade são joanense, é importante que a gente faça esse apelo ao governo do Estado para que procedas às obras. Da última vez que nós trabalhamos em cima da análise do projeto, estimava-se em torno de 1,3 milhões à época para que essa reforma fosse garantida. Hoje é importante dizer, o Estado paga em torno de 10 mil reais de aluguel para o imóvel onde estão instaladas partes dos alunos. Penso que, se for procedida essa reforma, essa obra, o Estado também terá um alívio daquilo que ele está gastando com a alocação do aluguel desses imóveis. Então, de um lado, eu tranquilizo a comunidade que essa interdição não é uma interdição recente, ela é de 2015, é uma interdição parcial, mas, por outro lado, digo à comunidade que a gente precisa retomar a luta que iniciamos lá atrás pela reforma do colégio da Escola Estadual João dos Santos. Aqui nós temos vários colegas que têm amizade, que têm relação, que têm votação na cidade de São João del Rey. Então, eu peço aos amigos que possam somar conosco no coro para que essa obra seja realizada. Tenho consciência que várias escolas em Minas estão na mesma condição, mas o João dos Santos, por tudo aquilo que eu expus aqui, é uma escola que necessita de um olhar especial do governo de Minas Gerais. Repito, protocolei aqui na mesa um pedido, um requerimento da providência no sentido da realização dessas obras e também caminharei o ofício à secretária de Educação e ao governador Romeu Zema, que foi bem votado lá no nosso município. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Agora, ouvir os oradores inscritos com a palavra, para cada um olhar especializado. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores dessa casa, povo de Minas Gerais que nos assistem aqui nas galerias e pela TV Assembleia, no meu primeiro pronunciamento nessa tribuna, eu não poderia deixar de registrar a minha emoção, o meu agradecimento e a honra de estar aqui neste momento, integrando a casa do povo de Minas Gerais, privilégio para poucos cidadãos que é um presente da nossa democracia. O povo brasileiro foi às urnas, escolheu um capitão do exército para ser presidente da república, um general do exército para ser vice-presidente da república e pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, escolheu um coronel do exército para poder representá-los. Repito o meu sentimento de emoção, mas especialmente um sentimento de cumprimento de missão, uma missão de vida em que nos últimos 30 anos servi ao Brasil dentro do exército brasileiro e agora tenho a honra de servir ao povo do meu estado como seu representante aqui na Assembleia Legislativa. Casa essa em que eu gostaria de elogiar os colegas que me antecederam aqui nessa tribuna desde o primeiro dia do nosso mandato, especialmente aqueles que trouxeram para dentro dessa casa. Com uma pronta resposta, os fatos ocorridos na tragédia de Brumadinho, trazendo para dentro do parlamento a discussão sobre a segurança, a discussão sobre os métodos e especialmente procurar evitar que novas tragédias se repitam, trazendo para dentro do nosso estado a cultura da gestão de riscos. A Assembleia Legislativa de Minas tem um papel fundamental na fiscalização e na cobrança incansável de que a legislação seja cumprida e, para isso, deverá sempre debater para poder aperfeiçoá-la. Repito aqui as palavras de diversos colegas que elogiaram as Forças de Segurança de Minas, com destaque especial para o nosso Corpo de Bombeiro Militar, destacando também o papel da nossa Polícia Militar, da nossa Polícia Civil, da Defesa Civil. Mas eu não poderia deixar também de destacar, neste momento, o papel das Forças Armadas do Brasil. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea também estão e estiveram envolvidos nesse processo, através de suporte logístico, através da sessão de aeronaves, através do controle do tráfego aéreo na região de Brumadinho. Enfim, com tropas de prontidão, a 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha esteve de prontidão com cerca de 900 homens prontas para serem acionadas assim que se fizesse necessário pelo comando conjunto da operação. Gostaria também que, além de Coronel do Exército, eu sou médico veterinário, com mais de 30 anos atuando, e a inestimável perda de vidas humanas também se refletiram em perdas de vidas animais e de prejuízos ao nosso meio ambiente. E, nesse momento, eu já tive a oportunidade de protocolar requerimentos de manifestação de apoio a diversas entidades que participaram do resgate, do acolhimento e do tratamento de animais na área da tragédia. Destaco aqui o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais, a Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais, na qual eu tive a oportunidade de me graduar, o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IBAMA, Associação dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de Minas Gerais, além de uns 100 números de voluntários que atuaram, senhor presidente, no resgate de cerca de 400 animais de diversas espécies que foram tratados manuseados e acolhidos por profissionais qualificados da área da medicina veterinária. Fazendo referência à minha profissão como profissional de saúde, e aqui também temos outros colegas médicos humanos, doutor Elita Arquino, que está chegando aqui agora, e outros colegas médicos, eu gostaria também, nessa oportunidade, de fazer referência a um conceito moderno da abordagem de políticas públicas de saúde, doutor Paulo, que é o conceito de saúde única, em que existe a indissociável relação entre a saúde humana, entre a saúde animal e entre a saúde ambiental. E nessa tragédia, nós tivemos efetivamente uma tragédia de saúde única. Tivemos oportunidade de acompanhar, através de pesquisas realizadas na Universidade Federal de Viçosa, as consequências do desequilíbrio ecológico após a tragédia de Mariana, com reflexos no aumento da incidência de doenças infectocontagiosas na beira do Rio Piranga, lá na zona da mata, e certamente estaremos monitorando, da agora para frente, os reflexos dessa tragédia da nossa saúde única. Portanto, senhor presidente, além da saúde única, precisamos modificar procedimentos, precisamos modificar atitudes. E para isso, eu já disse aqui, numa parte ao deputado Betão, que a nossa única solução é através da educação, através da mudança de mentalidade do nosso povo. O nosso Estado tem a obrigação de, após essa tragédia, criar agendas positivas, especialmente agendas positivas ligadas à educação do nosso povo. A educação deverá parar de ser discurso político, para passar a acontecer com ações práticas. Eu me remeto a um comentário que recebi de um eleitor que comentou comigo, Coronel, vamos fazer ações práticas na nossa educação, vamos valorizar os nossos professores, vamos resgatar o respeito aos nossos professores. Pois não, deputado? Uma parte. Muito obrigado, Coronel. Primeiramente, saudá-lo por sua chegada ao Parlamento Mineiro, certamente a sua presença engrandece, enriquece essa Casa de Leis. E é também alguém que fortalecerá, nós que trabalhamos uma visão de mundo, trabalhamos uma visão política, trabalhamos uma visão sobre a educação também, de maneira conservadora. Nós estamos vivendo um momento de transformação do Brasil em que as famílias clamaram por mudança, clamaram por uma visão de mundo conservadora em nosso país. E falando em educação, V. Exª citou muito bem que a educação é a saída para a emancipação, para a mudança do aspecto em que nós encontramos hoje no cenário nacional. É preciso que nós tenhamos uma educação também que não tenha um viés ideológico. E como autor do projeto Escola Sem Partido em Minas Gerais, eu conto com o apoio de V. Exª para que o nosso projeto vá adiante. Precisamos implementar uma escola sem partido em nosso estado, como é também visão do nosso presidente Jair Bolsonaro. E eu quero fazer menção a um compromisso que o governador Zema fez enquanto era candidato. Enquanto candidato, o governador Romeu Zema assinou conosco um termo de compromisso em que ele implementaria o Escola Sem Partido em Minas Gerais. Então, nós estamos convocando todos aqueles que têm essa visão de mundo, todos aqueles que querem uma educação sem viés ideológico, sem doutrinação marxista, sem doutrinação granchista. Nós queremos convocá-los, todos vocês que fazem parte desse grande batalhão aqui na Assembleia, para defendermos essa ideia do Escola Sem Partido e também clamarmos ao governador Zema, que cumpra o seu papel, cumpra o compromisso que fez com o movimento Escola Sem Partido no Brasil. Aqui, a bancada do Novo, são três deputados. Também queremos convidar os deputados da bancada do Novo para fazerem parte desse projeto e implementarmos, instituirmos o Escola Sem Partido em Minas Gerais, como é também ideia do nosso presidente Jair Bolsonaro. Obrigado, coronel. Muito obrigado, deputado Léo Portela. Com a palavra, deputado Betão. Obrigado, coronel Henrique. Primeiro, cumprimentá-lo também, porque pela sua passagem, o início da sua passagem aqui como deputado estadual. E é importante que os militares, eles venham ocupar esses postos públicos, esses agentes públicos, como o legislador, através do voto, através do apoio da população, assim como a população deu ao senhor. E, como o senhor também, eu quero parabenizar os bombeiros, aos militares que atuaram em Brumadinho, parabenizar os serviços públicos que estão tendo que atuar naquele crime, tanto ambiental quanto a classe trabalhadora, que foi cometido por empresa privada, bancada por acionistas, que visam tirar os lucros daquela mineração, sem se preocupar muito com a segurança dos trabalhadores, com a segurança das pessoas que vivem no entorno. Então, parabenizar todas aquelas pessoas, os militares e civis que fazem parte do serviço público e estão atuando ali. Por fim, já agradecendo uma parte do senhor, é dizer que essa discussão do Escola Sem Partido, feita aqui pelo deputado Léo, é uma das discussões mais bizarras que eu já ouvi na minha vida. Eu estou completando 35 anos de profissão, meu deputado Virgílio, e nunca ouvi uma discussão em que não se coloca de lado a ideologia. Ele quer tirar uma pretensa ideologia para colocar a ideologia dele, conservadora, retrógrada. Isso nós não vamos deixar passar. Então, sugiro ao senhor que se atente a essa discussão sobre a educação, que é muito bem montada, sobre aqueles trabalhadores que discutem educação anos após anos, para poder ter uma carta, uma referência sobre o trabalho que deve ser feito dentro das escolas e não vim com uma discussão em que, na verdade, vai transformar o aluno num cagoeteiro. Obrigado. Artigo 64, senhor presidente. Fui citado aqui de maneira inadequada. Como o coronel Santos se posicionou primeiro, eu vou passar a palavra para ele, que o tempo também está terminando e aí vai terminar o tempo, pelo artigo 64, eu te passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Meu colega de partido do PSL, coronel Henrique, vou ser breve. Eu só me apresentei aqui para me manifestar em decorrência da posição do nobre colega ali no que diz respeito ao projeto Escola Sem Partido. Na verdade, nós que defendemos esse projeto, aliás, não é um projeto exclusivamente do deputado Léo Portela, não é um projeto exclusivo do presidente Bolsonaro, é um projeto de quase 60 milhões de brasileiros que foram às urnas para dizer a escola no Brasil não está boa. Na escola está acontecendo doutrinação. E o que nós queremos não é trocar uma doutrinação por outra, não. Nós queremos simplesmente que não se faça doutrinação em escola pública, porque os nossos alunos têm que aprender, sim, têm que aprender português, matemática, história, geografia, física, química, enfim, tudo que é importante na vida dele. E olha, com o pretexto de quem está ferindo a liberdade de cátedra, aí o projeto Escola Sem Partido não pode ser aprovado. Isso é uma lorota. Ninguém quer ferir liberdade de cátedra, não. Nós só não queremos doutrinação, seja de esquerda, seja de direita nas escolas. Simplesmente isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, coronel Henrique. Muito obrigado, coronel Sandro. Eu, vendo aqui a presença do deputado Virgílio Guimarães, eu me referi a ele ontem com a emoção sobre como ele se referiu aos militares e a bandeira do Brasil. E eu vou me permitir aqui, senhor presidente, a fazer a leitura de um requerimento que eu fiz a essa mesa sobre encaminhei à Secretaria de Educação, pedido de providências para fiscalização do efetivo cumprimento da lei estadual número 14.386, de 29 de outubro de 2002, que institui o momento cívico nos estabelecimentos públicos e privados de educação básica integrante do sistema educacional de ensino, que compreende o hasteamento solene das bandeiras nacional e estadual e a execução do hino nacional e do hino à bandeira como forma de promover o civismo e a valorização do país entre as crianças e os jovens de Minas Gerais. Agradeço, senhor presidente. Espero que, com a minha participação, eu possa trazer para essa casa, professor Betão, se me permite chamar assim, professor Betão, o diálogo, a democracia e, principalmente, trazer valores, valores que são tão caros para as forças armadas do nosso querido Brasil. Muito obrigado. Artigo 64, o deputado El foi citado, então eu interar três minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é impossível ficar calado diante de algumas colocações. Vamos dizer o que é bizarro. Bizarro é o professor adentrar a sala de aula e ensinar os alunos a colocar camisinha simulando o ato sexual oral. Isso é bizarro em crianças de 11 anos, em crianças de 10 anos, professores terem esse tipo de atuação na sala de aula. Isso é bizarro. Bizarro são os níveis de educação brasileira que foi toda construída com base em Paulo Freire. Isso é bizarro. Não adianta o aluno sair da escola sabendo a história de Karl Marx, sabendo a história de Che Guevara, sabendo a história de Lenin, sabendo a história de Trotsky, mas não sabendo fazer uma análise combinatória. Hoje os alunos estão sendo doutrinados nas escolas e só não vê quem não quer ou quem tem a intenção maldosa de continuar com as mãos nas mentes das nossas crianças. Isso acabou. A farra da revolução cultural granchista acabou. O Brasil disse não a esse modelo. O Brasil disse não ao modelo de índices de educação pífios, vergonhosos. Aonde está o Brasil nos principais índices de educação mundiais? Por quê? Porque o aluno está sendo feito militante. O aluno está sendo usado como massa de manobra de sindicatos. Isso tem que acabar, meu presidente. Isso tem que acabar. E o Brasil disse de forma uníssona que bizarro é os professores maldosos, porque existem professores maldosos, assim como existem políticos maldosos. Existem professores mal intencionados, como existem em qualquer categoria. Onde existe homem, existe também pessoas que têm uma visão que não é para o bem. Então existem professores assim. E o que é bizarro é professor expulsar aluno de sala de aula porque o aluno está com a camisa do Bolsonaro. Bizarro é professor expulsar o aluno de sala de aula porque ele tem uma posição diferente, construída com base em valores religiosos. Isso é bizarro. Bizarro, senhor presidente. É ir contra a Convenção de Direitos Humanos Interamericana, é contra o pacto de São José da Costa Rica, para fazer com que os alunos sejam ideologizados em sala de aula. O pai e a mãe, os pais têm o direito de verem os seus filhos serem educados conforme o seu ponto de vista moral e religioso. Isso é direito humano. Isso está no pacto de São José da Costa Rica. E bizarro é nós continuarmos vivendo em um país que dá as costas a isso, com professores que dão as costas a isso. Mas o povo brasileiro foi às urnas. E a revolução cultural granxista no Brasil chegou ao fim. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Elpo. Forteira, com a palavra, deputado delegado Evi Grego. Senhor presidente, senhores deputados, A minha primeira fala é de agradecimento aos nobres pares que aqui me receberam. Um certo temor, um certo receio em chegar na Assembleia, mas aqui chegando, eu vi que não é uma coisa tão difícil. Que existem realmente aquelas ideias que cada um discute da sua forma, que cada um coloca da sua maneira, mas que, no fundo, no fundo, todos querem o bem de Minas Gerais, querem o melhor para Minas Gerais. Eu ouvi atentamente a respeito da segurança pública, feito pelo deputado Douglas, e eu, com 38 anos de experiência na questão de segurança pública, correndo atrás de bandidos, eu vejo que a situação piorou muito. Eu ouvi ontem a questão da estatística de 2017 em referência a 2018. Mas o que, na verdade, dá para acreditar é que o ano passado houve uma grande maquiagem na estatística criminal. Muitos delitos que deveriam ser capturados de forma violenta, eram mudados para a forma mais tranquila, por furto, por exemplo, para evitar o crescimento da estatística e a impactação na criminalidade. Eu ouvi do deputado Douglas a questão do número de policiais. Olha, nós temos, além desses policiais militares que aí estão para assumirem os cargos, nós temos também 557 investigadores de polícia esperando as suas nomeações. São excedentes do concurso de 2014, que está para encerrar. E, se isso acontecer, terão que fazer outro concurso e a outro custo. Nós temos um concurso de delegado em andamento e nós temos hoje, só no departamento que eu dirigi, o quinto departamento, três comarcas sem delegados de polícia, que é Campos Altos, Nova Ponte e Itapajipe. Todas elas têm promotores e têm juízes, mas não têm delegados para fazer o atendimento inicial aos casos. Eu vejo que a única forma de combater a criminalidade, nós temos duas coisas para fazer. Primeiro, para quem já está aí em formação criminosa, bandido de alta periculosidade, praticante de crime violento, só o enfrentamento. Esse você não educa, não. Mas nós precisamos buscar a educação para os nossos crianças e os nossos adolescentes. Porque só isso, a médio e longo prazo, vai nos ajudar a diminuir a criminalidade lá na frente. Mas a educação que nós precisamos é aquela que nós tínhamos. Eu tenho uma esposa médica que estudou escola pública todo o tempo e conseguiu passar no vestibular de medicina. Ontem eu vi aqui que pobre não faz medicina. Engano isso. Eu tenho dois filhos médicos que também estudaram e passaram no vestibular. Eu tenho um sobrinho que a mãe dele é técnica em enfermagem e é médico em Uberaba. Estudou na escola federal e passou. Eu acho que as escolas públicas se modificaram. O ensinamento já não é mais aquele de antigamente. E isso precisa ser modificado. Porque o que nós temos nas escolas hoje é o enfrentamento de colegas. Aluno enfrentando aluno e desafiando professores. Isso eu estou cansado de ver ocorrências nesse sentido, de professores sendo enfrentados verbal e fisicamente dentro da sala de aula. Eu não sei qual a metodologia que levou a esses alunos a virarem isso que estão virando. Nós precisamos modificar isso. O que precisa na sala de aula é disciplina, Coronel Henrique. Disciplina, hierarquia. O aluno tem que ter disciplina. Ele não pode enfrentar professor. Eu estou cansado de ver vídeos professores apanhando dentro da sala de aula. Então, a questão de combate à criminalidade, em médio e longo prazo, com a educação. Os governos têm que entender que educação não é custo, é investimento. Professor precisa ser valorizado. Professor precisa ser respeitado pelo poder ter a condição de ensinar. Senão, nós não vamos formar o nosso futuro. Nosso futuro será negro se isso não acontecer, as modificações. Como aconteceu com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que nós temos uma saraivada de criminosos que eu reputo filhos do ECA. Filhos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que não promoveu as necessidades desses jovens na questão social. Apenas deu os direitos a eles e não deu obrigações. E hoje nós temos essa transformação de vários criminosos que ganharam, acharam que depois do Estatuto, ninguém pode mais chamar a atenção dele. Nem autoridade, nem professor, ninguém. Ninguém pode mais chamar a atenção de um adolescente e de uma criança. Eu estive, a questão da violência, eu estive a semana passada, ou melhor, nessa terça-feira, fez 15 dias, eu fiz a última viagem, o último enfrentamento da criminalidade. Eu fui até a cidade de Indaiatuba fazer a prisão de um assaltante de banco que citiou o Beraba, que foi o famoso assalto da Rodoban. E eu fiz questão de estar junto com os meus colegas, investigadores, delegados. Nós fomos em Indaiatuba, pegamos o elemento no sexto andar, num apartamento chique, sem trabalhar, sem nada, mas praticante de rouba-banco. E lá eu tive a oportunidade, Douglas, de conhecer a Secretaria de Segurança daquele município, que ela é exercida por guardas municipais. E a guarda municipal, senhor presidente, no Estado de São Paulo, ela é muito diferenciada do Estado de Minas. A guarda municipal no Estado de São Paulo tem direitos de usar arma tão inserida no contexto de segurança pública. E para vocês terem uma ideia, que o policiamento preventivo é importante, policiamento na rua é que evita o crime. Lá, quando iniciou-se essa atividade da guarda municipal, com monitoramento de 100 câmaras, também pela guarda municipal, coronel Santos, nós tínhamos naquela época, eles me passaram os dados, uma média de 9, 10 roubos de veículos, furtos e roubos de veículos por dia. Hoje, com a ação dessa guarda municipal, fazendo as ocorrências, monitorando as ruas de Idaiatuba, uma cidade com 250 mil habitantes, tem hoje uma média de 6 furtos e roubos por mês. Houve uma queda acentuada e aí nós podemos dizer que houve uma queda de verdade. Então, nós precisamos do policiamento preventivo, ostensivo. Para isso, nós precisamos da convocação desses militares. E para a repressão que é feita pela polícia judiciária, nós precisamos da convocação desses 557 investigadores e aproximadamente 100 delegados de polícia. Olha, tudo isso vai nos ajudar. São maneiras de nós combatermos a criminalidade. Nós precisamos, o governo está falando em custo, em alto, presidente. Nós estamos com um projeto em andamento na casa que diz respeito ao plantão digital. Plantão digital nada mais é do que o delegado de polícia, de onde ele estiver, a delegacia que ele estiver, ele fazer o flagrante em outra localidade. Porque o Código de Processo Penal fala que o conduzido tem que ser levado à presença da autoridade. Mas ele não diz que tem que ser na presença física. Pode ser na presença digitalizada, através da videoconferência. O que o nosso ministro Sérgio Moro fez várias oitivas através da videoconferência e está inserido dentro do pacote anticrime que ele está colocando no Congresso. Olha, como seria isso? Hoje nós temos o absurdo, Sargento Rodrigues, você que é membro da Segurança Pública, da Comissão de Segurança Pública, e eu agradeço por estar junto com todos vocês. Fui apresentado aos colegas da Comissão, fiquei muito feliz, porque eu passei a minha vida fazendo Segurança Pública. Eu entreguei a minha vida à Segurança Pública. E, olha, nós precisamos tomar uma iniciativa urgente. O governador tem que tomar conhecimento disso e eu vou levar ele na primeira oportunidade. Patrocínio hoje vive uma cidade que os delegados de Uberaba têm que ir a patrocínio. Os delegados de Uberlândia fazem plantão. E olha o que acontece. 250 quilômetros de Uberaba patrocínio. Ele vai lá, faz um plantão noturno e volta no outro dia 250 quilômetros. Nós estamos colocando os nossos colegas sob o risco de vida, risco de morte, porque não tem condição dele ir trabalhar a noite inteira e voltar no outro dia pilotando um veículo e andar 250 quilômetros numa estrada, nessas nossas estradas mineiras, que coloca a vida de todos em perigo. Então, esse plantão virtual, plantão virtual, perdão, plantão digital resolveria este problema. Hoje, o elemento é preso em conquista, por exemplo. Uma cidade que fica a 120 quilômetros da sede da regional que era achar. Ele, nos finais de semana e no período noturno e nos dias feriados, ele tem que ser levado, conduzido para achar para ser autuado. Se nós conseguimos instalar essa questão do plantão digital, não tem mais essa necessidade dos policiais irem para a estrada, deixar os municípios sozinhos. E depois que é autuado, tem que ser levado os bandidos pela polícia e judiciária. Isso tudo tem que acabar. Nós precisamos, no mundo digital, nós temos que aproveitar essa oportunidade, fazer com que isso seja aproveitado ao bem da segurança pública, que é o que nós precisamos até o momento. Eu já disse a questão aqui da educação, mas eu quero levar ao conhecimento disso, conversei com o Cristiano, colega do Partido dos Trabalhadores, pessoa que eu respeito muito, Vigílio Guimarães, é um baluarte dessa casa, é um decano quase, como Elita Arquini. Eu pedi, na minha região lá, para fazer para mim um levantamento de quantos assentados do Sem Terra tem que continua no terreno que recebeu, na área que recebeu. Pedi para fazer esse levantamento. Sabe por quê? Porque antes de encerrar minha carreira de policial, eu tive que entrar em dois assentamentos, num, para prender dois menores, que eu reputo, filhos do ECA, que mataram um casal de 80 anos de idade, na cidade de Virício. E depois disso, tive que ir em outro assentamento, na casa de um rapaz que tinha pego um terreno numa área e já estava em outro assentamento com a família. E também fez um assalto numa fazenda vizinha e estupraram as três mulheres da casa. Então, nós precisamos fazer um levantamento para saber o que nós temos nesse assentamento. Se nós temos as pessoas que precisam realmente da terra ou se são pessoas que não precisam. Agora, o governo também, que dá o assentamento, precisa dar condição do trabalhador trabalhar, porque não adianta dar a terra para ele, não dá condição, não dá uma estrutura material, não dá uma estrutura técnica. Tudo isso ele precisa ser conservado e ser dado para que ele possa se realmente estabilizar na terra e fornecer aquilo que nós precisamos, que é produção. O setor produtivo no Brasil carrega esse país. É o setor produtivo no Brasil que leva para frente toda essa PIB que nós temos. Deputado, eu vou tomar apenas 30 segundos, mas eu quero trazer uma informação importante para o senhor, agora como membro da Comissão de Segurança, para o nosso deputado Sargento Rodrigues, que é um trabalho tão importante. O senhor tem total razão quando o senhor fala das guardas municipais e eu quero trazer aqui para o plenário da casa uma preocupação. Recebeu uma ligação essa semana do vereador Pedro Bueno, aqui de Belo Horizonte, que faz um trabalho muito grande de integração das guardas municipais do Estado e do vereador Edson de Pouso Alegre. Passou e foi aprovado em primeiro turno na Câmara de Pouso Alegre um projeto para que a guarda municipal da cidade seja desfeita e para que a prefeitura possa contratar empresas privadas de monitoramento. Segurança pública não é coisa para se fazer, pelo menos para o serviço público, sem a mão direta do serviço público. Não dá para terceirizar a segurança da nossa gente e do nosso povo. Não é papel de segurança privada cumprir o papel de forças de segurança. Estou muito preocupado com esse projeto, já foi aprovado em primeiro turno, estou oficiando a Prefeitura de Pouso Alegre para se manifestar e também o Tribunal de Contas do Estado a respeito desse assunto. É muito grave e se a moda pega, daqui a pouquinho nós teremos as nossas forças de segurança do Estado transformadas em milícia ou em exércitos mercenários. Segurança pública é dever do Estado e das forças de serviço público. Nós precisamos de servidores públicos fazendo a segurança pública. E é preocupante o que está acontecendo em Pouso Alegre e será um tema para análise da Comissão de Segurança Pública. falo isso para reforçar o que muito bem disse a Vossa Excelência. Pois não, Virgílio? Eu vejo que o tempo está encerrando, então serei breve apenas. Deputado Virgílio, o coronel Sandro posicionou-se primeiro. O desculpa. Abre a mão. Pode falar. Não, eu... Deu retrovisor aqui, não deu certo. Em reconhecimento à carreira do nosso deputado Virgílio, eu cedo a vez para ele, por favor. Muito obrigado, coronel Sandro. O delegado Eli, por sinal, apesar da nossa idade, nós estamos ainda a tempo de fazer novas amizades. E foi a primeira que eu fiz aqui, nos que eu não conhecia, não havia amizades ainda, foi a primeira vez que eu... O primeiro amigo que adquirimos, logo na manhã do dia seguinte de explamação, faço esse registro aqui e faço a saudação em seu discurso. E também, coronel Sandro, para registrar que estamos fazendo um trabalho conjunto que, em algum momento, traremos aqui da forma de um projeto de lei, junto com o coronel Sandro também, um projeto de proteção à criança na área de segurança pública. Mas isso virá seu tempo, não terá uma autoria, será um trabalho conjunto para todos que estamos debruçados sobre esse importante ser a minha saudação. E muito obrigado por essa acolhida tão carinhosa, tão respeitosa que V. Exª. teve para todos nós. O coronel Sandro, um minutinho só, porque já terminou o tempo. Será menos que isso. Quero só aqui parabenizar o deputado Eli Grilo, porque é um companheiro da área de segurança pública e nós sabemos o quanto exige sacrifício ser da área de segurança pública. Mas uma parte da sua fala aí me chamou a atenção e por isso que eu quero me manifestar. Em algum momento, o Brasil vai ter que encarar com seriedade a revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pela minha experiência policial, um grande, mas grande número de ocorrências são protagonizadas por adolescentes e, pasmem, até crianças. Porque há uma divisão, talvez aqueles que não saibam, crianças, o Estatuto considera que são aquelas que têm até 12 anos e adolescentes, a partir de 12 até 18. São criminosos, praticam crimes hediondos e são tratados como crianças inocentes. Não pode. Nós vamos ter que encarar isso, fazer essa revisão. Criminoso é criminoso. Ele tem que sofrer as penalidades da lei. E nós estamos vendo isso aí fora. As pessoas de bem estão tendo muita dificuldade. O maior incômodo que se tem nas pequenas cidades são... O Estatuto fala que não é crime, né? Em frações. Gente, são crimes. Nós temos que encarar isso e fazer essa revisão. Em algum momento. Porque, senão, não resolveremos o problema da criminalidade em Minas Gerais e no Brasil. Um abraço mais uma vez. Parabéns, doutor. Sr. Presidente, agradeço. Numa outra oportunidade, vou trazer o meu pensamento a respeito dessa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós não podemos nos entregar. As pessoas de bem estão trancadas dentro de casa. Quem anda nas ruas sabe. Nas pequenas cidades, nos municípios com 200, 400 mil habitantes para trás. Aí, presidente, eles estão trabalhando nos seus comércios atrás das grades. Porque o bandido está lá de fora em liberdade. E isso nós temos que inverter esse papel. Bolsonaro veio para isso. É nesse sentido que o povo está acreditando que ele irá mudar a vida de todo o povo brasileiro. E eu espero contribuir muito com os colegas para a melhoria do Estado mineiro. Deixo aqui o meu abraço e fiquem com Deus. Muito obrigado, deputado Emy Grillo. Doutor Emy Grillo. Agora, com a palavra, deputado Raul Belém. Senhor presidente, deputado Emy Grillo. que ocupa a mesa, senhoras deputadas, senhores deputados, público que nos assiste aqui nas galerias da Assembleia e população que nos assiste pela TV Assembleia. Quero cumprimentar toda a população do Estado de Minas Gerais e quero cumprimentar carinhosamente o Triângulo Mineiro, o povo da minha querida, amada e linda Araguari. O assunto que me traz aqui nessa tribuna é relacionado aos municípios mineiros, que nós temos debatido aí já há algum tempo as dificuldades que esses municípios vêm enfrentando. primeiro, o governador Fernando Pimentel resolveu de uma forma esdrúxula, nunca visto antes no país, dividir o desastre do seu governo com os municípios, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Está lá a Constituição Federal, o que é de direito dos municípios, simplesmente se apropriou desses recursos municipais e deixou os municípios na atual circunstância. Olha, gente, nós falamos aqui e com toda razão em relação à questão de Brumadinho, vamos falar muito, vem CPI pela frente, vamos fazer um trabalho excepcional, responsável nessa casa, mas eu quero dizer a vocês que todos os dias nos nossos municípios estão morrendo pessoas por falta desses recursos. É médicos que não podem mais ser contratados, são... Eu estive em Tupaciguara, uma cidade vizinha, tem oito meses, deputado Cleitinho, que o governo do estado não manda nada para medicamento. Está lá só o município se arrastando e tentando socorrer. Hoje eu estive numa reunião com o governador, com alguns companheiros aqui do bloco, e falei com o governador o seguinte, os municípios não podem, de maneira alguma, ser mais penalizados do que já estão. Deputado Fernando Pacheco, o senhor, como um municipalista, uma pessoa que tem um amplo conhecimento na administração municipal, sabe que nós somos a ponta mais fraca da federação. Uma coisa que nós aguardamos ansiosamente é o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes, trazer o novo Pacto Federativo, que isso é a primeira vez que eu vejo um governo entrando e falando de Pacto Federativo. Vamos cobrar, vamos cobrar porque não é possível ficar lá 60% com a União, 25% com o estado e 15% com os municípios. É uma situação que é muito complicada, gente, muito complicada. Nós vemos os nossos municípios nessa condição e aí chegar no final do ano, o governo federal, como tem sido feito há vários anos, falar assim, ó, o deputado federal fulano de tal, vem aqui tirar uma foto com a máquina reta escavadeira. Então, assim, nós somos obrigados a viver a política do governo federal que não conhece a realidade dos nossos municípios e também do estado. Porque falou, ó, deputado, vem aqui pegar tantas ambulâncias, vem aqui pegar um ônibus e talvez o prefeito não está precisando de ônibus, talvez o prefeito precise de uma reforma na escola. As escolas, deputada Beatriz de Minas Gerais, que estão acabadas, destruídas nem pintura, tem nas escolas de Minas Gerais. Às vezes, deputado Guilherme, o prefeito não está precisando da ambulância, ele está precisando de medicamento. Mas o governo federal e o governo do estado sempre quer definir esse tipo de política sem conhecimento da nossa região e da nossa localidade. Concedo a parte, deputada Beatriz. Obrigada pela gentileza, deputado. Quero cumprimentá-lo e parabenizá-lo. Estive em Araguari várias vezes pela militância sindical. Lá a gente tem uma subsédia do Sindhute, tem o nosso diretor Aurívio, tem uma turma que faz a luta importante pela educação pública de qualidade. Então, cumprimento toda a população, assim como todo o Triângulo Mineiro, e parabenizo pelo início aqui dos seus trabalhos. Eu, pensando exatamente naquilo que ficou sem pagar, eu quero aproveitar a oportunidade e informar que nós apresentaremos à casa o requerimento para que a situação dos bolsistas da FAPEMIG seja resolvida. produção de conhecimento, pesquisa, mestrados, mestrandos, doutorandos, que contribuem para a importante produção de conhecimento no nosso Estado e estão há vários meses sem ter notícias ou pagamento daquilo que lhe é de direito, que é a bolsa. Então, eu quero aqui deixar esse registro da importância de que isso seja resolvido e dizer que nós estaremos encaminhando essa casa a pedido de várias pessoas, inclusive da vereadora Lívia de São João Del Rey, que nos apresentou essa demanda recentemente, para que nós possamos fazer esse cuidado tão importante daqueles que produzem conhecimento no nosso Estado. E parabéns aí pelo trabalho e início da legislatura. Muito obrigado, deputada. Com certeza nós faremos coro juntamente com os demais colegas para fazer essas cobranças. Nós precisamos priorizar a educação no nosso Estado, nós precisamos novamente voltar a respirar. Já vou te passar a palavra, meu caro amigo, deputado João Vítor Xavier, nós precisamos respirar. E o seguinte, eu estou vendo uma situação de Minas Gerais que nós praticamente não temos outra alternativa. O Estado de Minas Gerais está com uma dívida impagável com a União, uma dívida que inviabiliza qualquer governo e nós precisamos discutir essa dívida. Ontem, o TCU veio com uma determinação, uma informação, foi feita lá uma pesquisa, que os Estados não têm mais direito a nada em relação à Lei Candir. A Lei Candir que nós tínhamos esperança de entrar alguma coisa no cofre do Estado. O TCU veio ontem falar o seguinte, está pago, está sendo pago. Gente, pelo amor de Deus, tem coisa na dívida do Estado com a União do Arco da Velha. Hoje eu devia... Hoje eu... Na conversa com o governador, meu caro amigo Betão, que é de juiz de fora, eu soube que o governador tem uma admiração com o Itamar Franco. Eu falei para ele, o senhor quer aparecer com o Itamar Franco? Vamos decretar a moratória. Vamos parar de pagar essa dívida e discutir a dívida de uma forma altiva, de uma forma responsável. Minas Gerais está morta, está numa condição que não adianta mais nós fingirmos que vamos conseguir fazer alguma coisa e ficar esperando o projeto e ficar... Gente, nós precisamos reunir os deputados dessa casa, nós precisamos reunir os 53 deputados federais e nós precisamos pedir, pelo amor de Deus, ao governo federal para nos dar uma trégua, para nós sobrevivermos. O Rio de Janeiro já colocou, pelo menos, o nariz para fora. E Minas Gerais está atolada em lama. Deputado João Vitor Xavier. Parabéns pelo tema, deputado Raul. Desde o tempo que foi feito aquele maldito acordo do Fernando Henrique Cardoso com o Eduardo Azeredo, que Minas tem sido gigolado pelo governo federal. E começou lá. Mas o Lula também não fez nada, a Dilma não fez nada, o Temer não fez nada. Só de lei Candir, nós já fomos roubados em mais de 100 bilhões. A nossa dívida já pagamos umas quatro vezes e continuamos devendo. Para mim só tem um nome, é a giotagem, não tem outro. Mas não é esse o tema principal que me traz aqui. Queria apartear o seu primeiro discurso para dizer para os deputados que ainda não te conhecem que essa casa ganha com a sua presença uma qualidade enorme. Tenho o privilégio de ser seu amigo há mais de uma década, de conhecer sua trajetória como prefeito de Araguari, como homem público no Triângulo Mineiro, falar da minha profunda admiração pelo senhor e dizer da minha alegria de ter meu amigo Raulzinho, Raul Belém Filho, aqui na Assembleia Legislativa. Estou muito feliz com sua presença. Fiquei muito feliz quando vi as urnas abertas com o seu nome como um deputado eleito. A casa ganha muito com a sua presença. A Araguari tem uma presença aqui à altura do que a cidade merece, do tamanho que a cidade merece. O senhor certamente vem para qualificar muito essa casa. Meu fraternal abraço como parlamentar, mas especialmente como seu amigo de vida. E aqui representando tantos amigos em comum que nós temos. Poderia citar o Zé Fernando, poderia citar o João Paulo, poderia citar o Igor, o Saulo. Tantos amigos em comum de vida que temos. Em nome de todos eles, te abraço, te dou boas-vindas aqui e digo que a sua presença vai engrandecer muito essa casa. Seja bem-vindo, deputado Raul, meu amigo Raulzinho, que certamente fará um brilhante trabalho, um grande mandato por Minas Gerais. Muito obrigado, deputado João Vitor Xavier, meu amigo, que eu tive o privilégio de fazer um estágio não remunerado com esse grande deputado. Eu que é um jovem, representa uma nova política, e eu tenho muito orgulho de ser seu amigo. João, você pode contar comigo nessa casa, e todos os companheiros aqui da casa podem contar com o nosso trabalho. Eu quero falar em relação, antes de te conceder a parte, meu amigo professor Cleito, deputado, o deputado Mauro Tramonte, que foi um sucesso absoluto aí nas últimas eleições, ele teve a felicidade de apresentar um projeto aqui na casa, que eu quero dizer que eu estou com o Mauro e eu espero que toda essa casa apoie esse projeto e que nós possamos, inclusive, eu quero conversar com o Mauro para nós levarmos esse assunto à justiça. Olha, a maior parte dos municípios de Minas Gerais contraíram empréstimos ao BDMG para fazer infraestrutura, para comprar máquinas e para fazer aquilo que era necessário nos seus municípios. E qual é a garantia do BDMG de pagamento desses empréstimos? O ICMS. Ou seja, os municípios têm toda a condição de cobrar isso. Ou seja, se o Estado deve os municípios, o Estado nos deve, que o Estado fique devendo o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que é dele. E nós possamos desafogar um pouco, isso eu acho que é um favor para o governo do Estado, uma proposta como essa. Porque, aos poucos, nós vamos liquidando essa dívida do Estado para com os municípios. Como exemplo, o município tem lá R$ 100 mil de parcela, está pagando para o nome não ir para o Cajete, para não ficar com o nome sujo. R$ 100 mil, todo mês pagando. Se a gente aliviar R$ 100 mil de uma prefeitura, nós vamos estar recebendo a dívida de ICMS. Professor Cleito, a palavra. Agradeço a parte. Queria dizer que é uma honra estar aqui me dirigindo ao senhor, deputado Raul. Quando a gente vem como iniciante dessa casa, eu venho cheio de expectativas e alguns medos também, porque muita gente nos coloca medo. Mas o que eu encontrei aqui foi uma série de homens e mulheres de bem que estão aqui imbuídos de um sentimento de promoção do bem comum e fazer valer aquilo que disse o Papa Paulo VI e foi repetido pelo Papa Francisco recentemente, que a política é um espaço privilegiado para se fazer caridade. E eu encontrei no senhor já um amigo e alguém que eu posso atestar diante da população mineira, que é um homem de bem, que está aqui para fazer a diferença. E que toca nessa sua fala em um dos assuntos mais delicados dos últimos anos, mas que traz aqui a esse ambiente uma solução para que a gente possa resolver o problema dos nossos municípios. Recentemente, nós ouvimos aí o presidente da Câmara dos Deputados falando em uma possibilidade de extinção da Lei Candir. Mas, ao mesmo tempo, alguns membros do governo, atual governo, se manifestando contrário a isso. A extinção da Lei Candir se faz necessária, urgente, para salvarmos os municípios mineiros. Todos nós, deputados aqui, temos contato com dois, três, quatro, cinco deputados federais, presidente. É hora de nós pressionarmos esses deputados federais, em nome desse pacto, para extinguir essa lei que gerou um passivo de 33,9 bilhões de reais, o que faz falta dos nossos municípios. Imagine os nossos municípios com mais 33 bilhões. Eu estou concluindo, por favor, porque ainda tem oradores e o tempo do último orador já está totalmente prejudicado. Estou concluindo, por favor. Estou concluindo já. Então, deputado, é o momento da gente cobrar. Talvez essa lei lá atrás, ela cumpriu o seu papel. Hoje, ela não tem propósito nenhum mais. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Cleiton. Parabéns pelas suas colocações. E vamos lutar, sim, principalmente para que a Lei Candir seja extinta em relação à mineração. Se tiver alguma lei para beneficiar a questão do minério, que seja para beneficiar quem está produzindo aqui o produto acabado para exportar. Porque hoje, o que gera de ICMS em relação à mineração para Minas é ridículo, porque 95% do minério é exportado, exportado, desonerado do ICMS. Então, vamos acabar com a Lei Candir para minério, arrumar uma compensação diferente para o Estado e para os municípios, que é justo, claro. E não vamos ficar refém de ninguém, não, gente. Porque eu vejo aqui muitos deputados, assim, preocupados. Ah, meu Deus, a Vale vai sair. Gente, vamos caçar a concessão, então. Abre a concessão para o mundo inteiro. Que empresa que não quer vir tocar a questão da mineração em Minas Gerais? Ora, a gente tem que ficar de joelhos para a Vale do Rio Doce. Ah, a Vale. Ó, gente, manera lá, porque senão a Vale vai embora. Pessoal, tem muitas outras boas empresas que têm interesse nessa riqueza de Minas Gerais, nessa riqueza do nosso país. Para concluir, por favor, que o último orador já está prejudicado. Vou concluir, presidente. Então, eu quero agradecer imensamente aí todos os companheiros que fizeram a parte aqui no nosso pronunciamento e dizer que nós vamos estar cobrando, vamos estar lutando para que o Estado saia dessa situação. Saída há, gente. Saída há. E eu quero dizer a vocês que sobre nós, todos nós, está uma grande responsabilidade. E como já é dito na palavra de Deus, a quem muito é dado, muito será cobrado. e nós tivemos aqui, além da permissão de Deus para estar nessa casa, nós tivemos o coração e o voto do povo colocado em nós. Então, vamos refletir sobre isso e vamos lutar para que Minas Gerais saia dessa condição. Muito obrigado. Quero cumprimentar o vereador da minha cidade, vereador Jander Patrocínio, que está aqui presenciando essa sessão, protetor dos animais, amigo do Noraldino, Cleitinho e professor Osvaldo, que tem essa defesa, tem feito essa defesa brilhante em favor dos nossos pequeninos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, deputado Raul. Com a palavra, o deputado Tiago Cota. Apenas três minutos. Com a palavra, deputado Tiago Cota. Na sua ausência, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Então, vamos encerrar essa primeira etapa. Te dou pela ordem, então. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Alencar. Senhor presidente, é só... Depois o deputado Sargento Rodrigues até abriu mão dos três minutos que ele tinha para ele falar dez agora. Isso é... O pessoal está aprendendo, né? Ele está ensinando o pessoal que está chegando agora. Quero parabenizar o governador que comunicou hoje que está começando a vender a frota de aeronaves do governo. E vai começar a vender o Citation. 2.200, 2.200, que não custa nada para o Estado. Mas ele está de parabéns porque já é uma sucata. Todo mundo sabe que esse avião já estava lá sucateado. Já estava naquele negócio seguinte, só dando despesa. Então, pelo menos o governador está fazendo a coisa certa. Mas o que me surpreendeu, senhor presidente, hoje, eu quero falar e deixar bem claro, nós não estamos fazendo oposição, nós estamos cobrando o que foi prometido na campanha. Na campanha, hoje, alguns artistas me procuravam hoje cedo e falavam assim, durante a campanha nós tivemos a proposta do governador que ele não ia mexer na área cultural. O incentivo cultural ia continuar o mesmo. e nós tivemos a surpresa da proibição das companhias Vivo, Claro, Tim e a outra operadora proibida de dar o incentivo cultural. E nos próximos 360 dias ou daqui a um ano, vai ser proibido também a Semig, a Copasa de fazer o incentivo cultural. eu falo pro senhor o seguinte, isso vai acabar com a classe hoje que faz a cultura de Minas Gerais. São artistas, são produtores, são pessoas que levam a cultura para o interior de Minas Gerais, que tinham o incentivo dessas empresas e hoje não poderão ter mais. mas o que foi falado da campanha que não ia mexer e agora está mexendo, que foi falado que não ia prejudicar e agora está prejudicando, é isso que não pode, é isso que não pode, política é coisa séria, eu falo isso tem 30 anos e as propostas que a gente vem fazendo de unificar as eleições, de acabar com as imensas parlamentares, é isso que nós temos que ter um apoio aqui nessa casa, deputado é para legislar e para fiscalizar e fiscalizando nós estamos falando em nome dos produtores, dos artistas da nossa Minas Gerais, senhor presidente, senhores deputados, a cultura de Minas está morrendo cada dia um pouquinho e com essa agora proibição do governo, essa publicação do governo, também acaba de morrer mais um pouco da nossa cultura da nossa Minas Gerais. Obrigado. Muito obrigado, deputado Avinca da Silveira, esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu venho a esta tribuna mais uma vez, presidente, e aqui vou fazer aqui também deixar ressaltado. Nós estamos hoje no bloco independente cujos partidos, o PTB, o PSL, o PSD, incorporam esse bloco e um bloco independente. Deixo claro que não vim para fazer oposição ao governador Romeu Zema. Mas é preciso, presidente, deixar aqui algumas questões bem claras ao governador Romeu Zema que nós faremos de tudo para ajudar a sua administração, especialmente no corte das despesas, como eu aqui apresentei ontem, as dez propostas para que o Pacto por Minas passe por todos os poderes e órgãos, porque o Estado não é só o Poder Executivo. Em que pese, senhor presidente, por quatro anos os servidores executivos estão sem a reposição da perda inflacionária que chega a 27% segundo o IPCA. Três anos de parcelamento que levou a um endividamento enorme. E agora, senhor presidente, as famílias dos servidores estão chegando ao desespero. Mas o que me causa estranheza é que durante o governo de Fernando Pimentel do PT, a dupla de coronéis da PM, Helbert Figueiró de Lourdes e André Leão, massacraram a tropa, perseguiram, retaliaram, ameaçaram, abriram muitos inquéritos policiais militares numa tentativa de sufocar a voz e o direito da liberdade de expressão, de reunião, de manifestação durante o governo passado. Que era aqui, senhor presidente, direcionar a minha fala ao comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Giovanni Silva, ao coronel Estevam, comandante-o-bombeiro, ao chefe da Polícia Civil, o doutor Wagner Pinto e ao do general secretário de Segurança Pública, para que eles, para que eles não incorram nos mesmos erros cometidos no governo de Fernando Pimentel. Os servidores da Segurança Pública foram retaliados, transferidos, perseguidos. Agora há pouco, senhor presidente, tomamos conhecimento nos bastidores que a AGE está buscando medidas cautelares contra o tenente coronel Mendonça, que tem participado conosco ativamente de todas as mobilizações e faremos uma próxima. Faremos uma próxima. Mas eu quero aqui fazer um apelo, um pedido ao coronel Giovanni Silva, ao coronel Estevam, ao doutor Wagner Pinto, ao secretário de Segurança Pública. Não incorram no mesmo erro. Nós não vamos nos calar. Não é tentando, tentando amordaçar o tenente coronel Mendonça que nós não vamos continuar as manifestações. Dia 22, dia 22, agora de fevereiro, sexta-feira da próxima semana, nós teremos uma grande mobilização dos servidores da Segurança Pública e eu estarei à frente em cima do Cardiçom. E vamos aqui conclamar que o deputado coronel Sandro esteja conosco, que também o cabo Júnior, Júnior Amaral, deputado federal, o subtenente Gonzaga, todos nós estaremos lá participando efetivamente. Nós não podemos admitir, é bom lembrar aos chefes de polícias e secretários que a livre manifestação, o direito de reunião de forma pacífica e ordeira, é cláusula pétrea da Constituição da República. Todos têm direito de manifestar livremente pelas ruas, pelas praças. Então, não é com ameaça, não é o governo pedindo a AGE para fazer medidas cautelares contra um colega nosso que isso vai calar, porque não vai calar esse deputado, não vai calar. Eu disse a todo momento e todas as intervenções que eu fiz nesta tribuna, senhor presidente, que eu estou pronto para ajudar o governo, eu estou pronto para tomar as medidas austeras necessárias, inclusive apresentando sugestões, propostas, mas não vão nos intimidar. Nós vamos continuar manifestando pagamento de 11 parcelas do servidor do 10º salário é covardia, é crueldade. Nós temos que ter o pagamento do servidor em dia, porque, enquanto isso, a Assembleia, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública vivem em outra ilha, uma ilha completamente diferente. O sacrifício tem que ser de todos, a contribuição tem que ser de todos. Então, governador Romeu Zema, não deixe o chefe de polícia praticar aquilo que Pimentel praticou no passado. Nós não vamos nos calar, nós não vamos aceitar qualquer tipo de perseguição contra nenhum companheiro da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos bombeiros, dos agentes penitenciários e sócio-educativo. Dia 22, às 13 horas, na Praça da Estação, nós teremos uma grande mobilização cobrando o pagamento em dia e o 10º é isso que nós vamos fazer e nós não vamos aceitar, presidente. Muito obrigado, deputado Sérgio Rodrigues. Com a palavra, deputada Andréa de Jesus. É um momento importante, presidente, eu não podia me furtar de trazer uma preocupação que precisa sensibilizar a casa em relação à reforma administrativa, que com ela vem um outro PL que discute a extinção da escola pública de saúde. A escola de saúde pública hoje é uma autarquia, excelência na formação de servidores da saúde, inclusive é a única do Estado e ela está correndo risco de deixar de existir com autonomia econômica, com autonomia na construção da sua formação e da formação de servidores no Estado de Minas Gerais. E aí, estou aqui para sensibilizar a casa no seguinte sentido. Primeiro, que a escola hoje, ela sendo autônoma, ela tem autonomia inclusive para buscar fomento. Então, ela mantendo-se como autarquia, ela funciona com 25% de economia a menos do que se ela fosse um anexo da Secretaria de Saúde. Um outro elemento importante para defender que a escola continue sendo uma autarquia, continue tendo autonomia para a formação de servidores da saúde, é dizer que ela tem sede própria e que é um patrimônio do SUS no nosso Estado. Nós precisamos, inclusive, ter espaço para debate na casa. Os servidores técnicos tiveram em vários gabinetes, inclusive, foram recebidos na gabinetona, que é o gabinete, no meu gabinete, para afirmar que eles têm comprovação de dados que a escola hoje, ela tem uma economia de recurso muito maior que se, por acaso, ela vier deixar de existir como autarquia. gostaria também aproveitar o momento para falar da importância de um fórum mineiro que está acontecendo em Belo Horizonte, é um fórum das águas nacionais, ele está presente aqui, vários deputados de outros estados para discutir não só o recurso hídrico, mas também o debate sobre a mineração e o impacto dos crimes praticados pelas mineradoras aqui em Belo Horizonte que tem desembocado no Rio São Francisco. Então, no centro de Belo Horizonte, no auditório da rodoviária, estão lá vários deputados de outros estados debatendo isso, tiveram alguns deputados da casa aqui e eles estão pautando muito que a gente continue tramitando o projeto, o projeto de lei que fala mar de lama nunca mais, inclusive foi muito citado o nome do deputado João Vitor, mas também da necessidade da casa assumir uma CPI, isso será acompanhado não só por Minas Gerais, mas também por outros estados, mais de 25 estados que estarão prejudicados, nós estamos falando de todo o estado e de uma discussão sobre soberania. Um último ponto, presidente, é também falar de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão que está sendo debatida hoje no STF pelo movimento LGBT para que o Congresso assuma a responsabilidade de até hoje não ter uma legislação que reconheça como crime os atos de homofobia. Dois crimes graves que estão sendo discutidos lá no STF hoje e que está movimentando a casa no sentido de há uma necessidade é urgente que haja no Código Penal também um parágrafo que identifique esse tipo de crime para que isso não volte a acontecer e inclusive que as pessoas sejam responsabilizadas como crime de feminicídio. Obrigada. Muito obrigado, deputada Andréa Jesus. Deputada Beatriz, só um segundinho, menos de 30 segundos, duas comunicações que o deputado Luiz Humberto Carneiro indicando o deputado do Boço para vice-víder do governo ciente público-se. E também requerimento sujeito a despacho do presidente que requerimento ordinário número 221 de 2019, deputado Betinho Pinto Coelho, Raul Bebem e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear José Aparecido de Oliveira pelos 90 anos de seu nascimento. A presidência defesa o requerimento de conformidade com o inciso décimo primeiro do artigo 232 do regimento interno. Com a palavra pela ordem de deputada Beatriz Serqueira. Presidente, tem um Estado popular que diz que uma mentira repetida muitas vezes ela vai tomando um corpo de verdade. Então, eu venho aqui usar a palavra nesse momento para dizer que os trabalhadores e trabalhadoras em educação da rede pública ou privada, notadamente os professores, somos uma categoria profissional que merecemos e exigimos respeito. Para que nós entremos numa sala de aula, nós passamos por uma complexa formação acadêmica que antes era de nível médio apenas e hoje também de nível superior. Nós passamos por processos seletivos, sejam para as designações, processos seletivos simplificados, concursos públicos, nós talvez sejamos a única categoria profissional que é avaliada todos os dias porque a criança ou adolescente ao chegar na sua casa, o pai, a mãe, a tia, a avó, qualquer um do seu núcleo familiar pode acompanhar o trabalho desenvolvido por este professor ou por essa professora e consequentemente aquilo que foi desenvolvido. Eu não vejo outras categorias, as pessoas não se preocupam em interferir. Eu fico me perguntando se eu como professora posso entrar no Odilon Beres e dar palpite na mesa de cirurgia enquanto o médico está operando. Eu fico me perguntando se eu posso entrar no tribunal de justiça e dar palpite durante o desenvolvimento do trabalho de um advogado porque eu discordo da forma como ele está atuando. Se eu posso entrar num consultório odontológico e dizer como é que o dentista deve trabalhar. Então, a gente tem uma inversão de valores de fato no nosso país que a nossa profissão é tão desvalorizada e ela é tão desrespeitada que todo mundo acha que pode dar palpite sem conhecer a complexidade. Para que eu alfabetize uma criança é um processo complexo. Não é entrar numa sala de aula e fazer o que quer. Para que a criança adquira as noções básicas que depois vão acompanhá-la por toda a sua vida inclusive todos que estão nesse plenário todos que estão nos assistindo têm algum conhecimento é um processo complexo. Então, a primeira coisa que precisa ser um princípio para a gente é o respeito às profissões. Nós não fazemos o que foi dito aqui nesse plenário. Nós respeitamos a diversidade religiosa a diversidade de orientação sexual a diversidade da composição das famílias. Nós respeitamos as nossas comunidades escolares. Agora, eu quero fazer um convite a todo mundo nesse plenário que está preocupado com a educação. Vamos discutir o salário da professora que está parcelado, que não consegue receber seu 13º em dezembro há alguns anos e que tem escalas de pagamento que não sabe o dia que vai receber. Vamos discutir o reajuste que é responsabilidade do governo homeuzema do piso salarial da última portaria interministerial, porque nós temos uma Constituição do Estado que estabelece o piso salarial aqui no nosso Estado. Vamos discutir a vida de mais de 140 mil profissionais de educação contratados temporariamente que não têm carreira, que passam por situações muitas vezes humilhantes de designações ano a ano, a cada semestre ou a cada mês. Vamos discutir a vida dos profissionais que adoecem no trabalho. Doenças psíquicas, doenças relacionadas à coluna, doenças inerentes a essa profissão. Quero fazer um convite às pessoas que nos ajudem a fortalecer para que nós tenhamos mais nomeações de concurso público. Quero fazer um convite às pessoas a conhecerem as estruturas das escolas estaduais, saber as condições que o professor de educação física tem para a quadra, porque a maioria das quadras de esporte no nosso Estado não é coberta. Vamos visitar as escolas e ver as condições de alimentação das nossas crianças. Vamos discutir os precatórios do Fundeb, porque eu não estou vendo ninguém fazer esse debate e Minas Gerais tem direito a esses recursos. Nós temos muita coisa para que possa ser discutida, não a tentativa permanente de desqualificar a nossa profissão docente e da nossa criminalização, porque essas falas dizendo daquilo que a gente não faz só contribuem para a nossa desvalorização e pelo nosso desrespeito. Nós precisamos fazer com que essa profissão seja a mais valorizada e não é dizendo aquilo que a gente não faz, não é criminalizando a nossa profissão que nós teremos uma educação pública de qualidade, laica, que respeite a diversidade e que seja de qualidade para todos e para todas. Então, presidente, eu quero fazer esse apelo. O mundo inteiro respeita Paulo Freire. Como é que aqui entre nós, Paulo Freire não é um educador no mínimo a ser respeitado. Eu posso discordar, mas o respeito ao legado de Paulo Freire que é respeitado em todo o mundo, de repente, aqui no nosso estado ou no nosso país, ele não tem valor nenhum. Então, a gente começa a valorizar a educação respeitando os seus profissionais e escutando-os quando quiser discutir sobre educação. Muito obrigado, deputada Beira Sequeira. Com a palavra, deputado Betão. Senhor presidente, eu primeiro gostaria de registrar aqui com muita tranquilidade que eu, ao citar o nome do deputado que se referia à questão da escola sem partido, não o fiz de forma pejorativa. Apenas citei porque ele disse aqui uma frase, então, me referenciei a ele. Então, acho que não era necessário conceder três minutos ou cinco minutos para que ele se defendesse. Depois, chamo atenção para que as pessoas vejam na... Repetindo, no Repri. Mas eu quero continuar a discussão da professora Beatriz. É porque essas discussões que são feitas com relação à educação, as chamadas pautas morais, são discussões normalmente extraídas em todas as assembleias, tanto na federal, nas câmaras municipais, Beatriz, como nas assembleias relativas, muitas vezes extraídas de frases prontas de Facebook e de WhatsApp, que são lançadas aqui num desrespeito completo aos profissionais da educação nesse estado, nesse país e nos mais de 5 mil municípios que nós temos dos professores municipais. É um absurdo o que é dito com relação a esses... aos nossos... aos profissionais de educação, assim como eu, que trabalho há mais de 35 anos, Bia. Se nós fôssemos doutrinadores marxistas, trotskistas, gramixinianos, leninistas, nós já havíamos abolido a propriedade privada dos meios de produção nesse país. Nós já teríamos acabado com o latifúndio. Na verdade, essas pautas são colocadas para fora para esconder a posição que tem com relação aos ataques aos direitos dos trabalhadores que a todo momento são colocados. Observem aqueles que defendem essas pautas pretensamente morais, aquilo que eles defendem na reforma trabalhista que foi feita por Michel Temer. Aquilo que vai ser defendido por esses deputados quando for lançado definitivamente a proposta de reforma previdenciária do governo Bolsonaro que ataca os direitos dos trabalhadores. Isso é que tem que ser observado. porque o resto eu não vou falar a palavra aqui para não dar direito de novo, mas é resto. Então, se utilizam, colocam uma camuflagem na frente e não vai apresentar de fato aquilo que interessa à classe trabalhadora. Eu fui colocado aqui nessa Assembleia para botar o pé na porta para barrar a reforma administrativa, reforma previdenciária e atacam os direitos dos trabalhadores. E é isso que eu vou tentar fazer. Agora, quando eu sou chamado para fazer esse tipo de discussão, eu também faço e vou combatê-la. E, aliás, senhor presidente, eu ouvi atentamente aqui o discurso do deputado Raul Belém, contestando a questão da Vale do Rio Doce e me lembro aqui que na semana passada nós abrimos a discussão aqui que eu entendo que deve ser feito que é sobre a reestatização da Vale do Rio Doce, que é uma empresa que era pública, foi privatizada a preço de banana, o que interessa a ela é garantir os lucros dos acionistas e não investe na segurança como é devido porque investir na segurança retira os lucros dos acionistas. E, ontem, se não me engano, eu quero parabenizar o deputado federal Rogério Corrêa que entrou com a iniciativa no Congresso Nacional para fazer essa discussão sobre a reestatização, um projeto de iniciativa popular para que seja feito do plebiscito sobre a reestatização da Vale do Rio Doce. Então, todo o nosso respeito ao deputado federal Rogério Corrêa, vamos nos empenhar junto com eles, vamos fazer essa discussão também com a bancada do Partido dos Trabalhadores, quem sabe criar aqui uma comissão especial para a gente poder fazer essa discussão. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Betão. Com a palavra, deputado Bruno Engler para fazer aqui as suas considerações. Olha, eu gostaria de iniciar dizendo que eu acho que nenhum dos deputados que aqui se pronunciou o fez na intenção de atacar os professores, de atacar os profissionais da educação. Eu acho que eles estão emitindo uma opinião muito válida em relação a um modelo de educação que não funciona no nosso país. Nós temos, sim, uma educação gramsciana que visa impor uma ideologia às crianças e isso precisa ser combatido. O método freiriano, Paulo Freire, que é patrono da nossa educação, é uma das razões que a nossa educação é muito ruim e poderia estar muito acima em níveis educacionais do que é hoje. Então, acho que é uma irresponsabilidade dizer que nós não podemos ir aqui falar de educação. Nós somos representantes do povo e o povo mineiro está preocupado com a educação de seus filhos. E eu chego aqui eleito por 120 mil 252 mineiros que querem que eu me preocupe com a educação de seus filhos. E assim eu vou fazer e vou entrar nesse tema e vou defender as bandeiras as quais eu fui eleito para defender e acho que a democracia é isso. Gostaria aqui também de fazer uma comemoração, registrar que o nosso presidente da República teve alta, saiu do hospital, vai voltar à Brasília para tomar a frente novamente da nossa nação. desejo muita saúde e muito sucesso ao nosso presidente Jair Bolsonaro no seu mandato e quero falar aqui também das tragédias que vem a cometer no Brasil infelizmente. Infelizmente nós estamos sofrendo muito com tragédias nesse início de ano, parece que todo dia surge uma coisa nova que nos incomoda cada vez mais e eu queria deixar registrado aqui um repúdio a uma declaração que foi feita por uma deputada federal de Minas Gerais, representante dos mineiros, a deputada Áurea Carolina do PSOL que disse que não se pode lamentar as vítimas no CT do Flamengo e comemorar a chacina no Rio de Janeiro porque vidas negras importam. Olha, eu acho que é um absurdo equiparar crianças, jovens que estavam correndo atrás de um sonho honestamente, querendo ser jogadores de futebol e que foram vítimas de um incêndio com bandidos armados que receberam a polícia militar do Rio de Janeiro a tiros. A gente precisa fazer essa diferenciação. O povo mineiro sabe muito bem a diferença entre um jovem que está batalhando por um sonho, um sonho que milhões de brasileiros têm de ser jogador de futebol com bandido armado que quando tem oportunidade mata o policial militar sem pensar duas vezes. E agora nós vamos ter uma mudança de política que o bandido que atira para matar vai tomar tiro para morrer. então parabenizo aqui a polícia militar do Rio de Janeiro pela atuação por ter garantido a própria segurança matando em combate os 13 elementos criminosos. Eu só queria realmente registrar esse posicionamento porque na minha condição de representante do povo mineiro eu não posso deixar a imagem de que esse é o pensamento dos mineiros. Os meus eleitores e a grande maioria dos cidadãos de Minas Gerais sabem a diferença entre um bandido e um garoto que persegue um sonho honestamente assim como eu. Estão de ordem, presidente. Obrigado, deputado Bruno Henrique. Uma palavra ao deputado João Vítor Xavier. Senhor presidente, eu queria pedir a ajuda de vossa excelência nesse momento como representante da mesa de todos os colegas aqui presentes para uma pauta que se tornará prioritária nessa casa. não é possível voltarmos o trabalho sem colocarmos três questões. Primeiro, da CPI das mineradoras para que possamos ir a fundo avaliar o que aconteceu avaliar o que se passou nessas cidades mineradoras e pedir a punição dos responsáveis por esses crimes que diferente do que disse o governador não são incidentes são crimes contra a nossa sociedade. Segundo ponto, depois dos vetos que por obrigação regimental são os primeiros da pauta não pode ter nenhum outro projeto se não o projeto de segurança de barragens. Registrar que hoje pela manhã o deputado Carlos Pimenta esteve lá conosco recebemos o apoio formal da igreja católica através do arcebispo metropolitano Dom Valmor do arcebispo da cidade de Itabira dos nossos bispos auxiliares tivemos o apoio também da associação de entidades cristãs do Estado através da presença de pastores que também manifestaram o apoio a essa legislação que aqui apresentamos e que precisa ser o primeiro projeto de lei votado pela nova legislatura. E o terceiro ponto quero pedir o apoio dos colegas ao projeto de lei que apresentei para se fazer justiça fiscal e tributária às cidades de Brumadinho e de Mariana porque além de todos os dramas vividos pelas cidades ainda temos uma questão muito importante essas cidades tem perdas pela distribuição dos tributos do Estado porque pararão de faturar cidades como Brumadinho como Mariana como Nova Lima cidades que agora estão impactadas pelo fim do movimento da Vale então essas cidades deixam de faturar na distribuição percentual dos impostos do Estado então a par de toda a tragédia que já aconteceu ainda teremos uma outra tragédia que a tragédia tributária enfrentada por essas cidades então apresentei um projeto consistente que visa regulamentar essa questão para que cidades que são atingidas por barragens ou que tem a sua desativação da sua atividade minerária por risco em suas barragens para que elas não sejam impactadas do ponto de vista tributário para que haja justiça tributária com essas cidades Mariana já está pagando há três anos e nada foi feito a cidade de Brumadinho começará a pagar e se nós não agirmos também nada será feito isso acontecerá também em Nova Lima e em outras cidades nós não podemos permitir que a tragédia que já é monumental ela se expanda ainda mais com as cidades falidas abandonadas por um processo minerário equivocado da Vale então peço ao senhor como nosso vice-presidente que no colégio de líderes apresente e na discussão da mesa essas três prioridades a CPI a votação do projeto de segurança de barragens e a votação desse projeto que fará justiça tributária a municípios como Brumadinho e como Mariana peço encarecidamente pela sensibilidade capacidade de vossa excelência que represente esse pleito junto à mesa da casa muito obrigado com a palavra deputado Cleitinho pela ordem só para reforçar a CPI até a CPI o requerimento do sargento Rodrigues teve 74 assinaturas lá na Câmara Federal já está pronta e eu acho que a gente tem que que é aqui do estado de Minas Gerais então peço que as comissões tem que passar pelas comissões ainda a gente olha com carinho essa questão da CPI que é de suma importância para a gente colocar em prática e fiscalizar só a questão de Prumadinho não a gente está vendo toda situação em que tem Congonhas e outras cidades poder fiscalizar todas e também para finalizar é anunciar que hoje o bloco você estava lá também o Zema divulgou para a gente que amanhã está revogando o decreto do Pimentel até a fala do Raulzinho para anunciar para todos os prefeitos aqui aquele decreto que o Pimentel fez sobre que chama de comitê de crise que estava retendo os repassos dos municípios através dessa revogação naturalmente os repassos que é de direitos dos municípios vai cair na conta dos municípios então não vou falar parabéns para o Romeu Zema não que isso é obrigação mas para algumas pessoas estão questionando já um governo de um mês com o estado que está quebrado falido então quem até peça a casa que quem tem a mágica traga a mágica para dentro dessa casa aqui para a gente tirar esse governo que está quebrado em questão de um mês já fazer sobrar dinheiro que não vai acontecer então se tem mágica traga para cá que eu sou o primeiro a apoiar muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Cleitinho a presidência encerra a reunião e convoco as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 14 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião muito obrigado a todos você acompanhou primeiro vice-presidente deputado Antônio Carlos Arantes encerrando a reunião ordinária desta quarta-feira um tema que gerou discussão entre os deputados foi o movimento que gerou discussão